Olá meus irmãos, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 21 de maio e é muito bom seguir aqui com você no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a leitura da Palavra de Deus, rezando com ela, que ela nos inspire, que ela nos ajude a sempre buscar o caminho do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós seguimos com a primeira carta de São Paulo, as Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 23 ao 25. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado e repreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Irmãos, orai também por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Busquemos a santidade perfeita para as nossas vidas. Busquemos o caminho de santidade que o Senhor nos oferece. Não somos nós que vamos nos tornar santos. É só Deus que pode dar a santidade a alguém. Mas nós precisamos colaborar com a graça de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar o caminho de santidade. Então, que nós busquemos este caminho. E que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado para a vinda de nosso Senhor Jesus. Porque Ele virá. Ele voltará. E que nós possamos, então, viver uma vida tão santa, que quando Ele estiver para chegar, nós o atraímos até nós. Que Ele se sinta atraído a vir nos buscar. Tamanha a santidade da nossa vida. Então, seja santo. Busque a santidade. É fácil? Não é. E Ele fala, fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Irmãos, orai também por nós, né? Então, Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Guarda isso. O Senhor nunca nos abandona. E Ele, se Ele te pede para você ser uma pessoa santa, Ele também vai te dar as ferramentas. Ele também vai te dar as condições para que você consiga realizar. Talvez seja um projeto de uma vida inteira. E nós temos que estar sempre buscando, né? Em todos os momentos, buscar essa vida de santidade. Mas nós precisamos, né? Estar atentos e vigilantes. Então, vamos terminar fazendo uma oração. Obrigado, Pai, pela Sua palavra de hoje. Esta palavra que o Senhor dirige a nós. Agradeço pela Sua bondade para conosco. Porque o Senhor sempre nos pede ser de santos como eu sou santo. Eu quero ser santa, Senhor. Mas é difícil. Então, eu preciso muito da Sua graça, da Sua presença e do Seu amor. Comigo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.